Estradas mais seguras é o que vai buscar garantir a nova regulamentação para testes de álcool e drogas para motoristas. Os motoristas profissionais que trabalham na condição de empregados terão que fazer exames toxicológicos surpresas. A regra já está valendo após uma alteração feita pelo Ministério do Trabalho e Emprego na regulamentação que estabelece a obrigatoriedade dos exames toxicológicos para os motoristas. A nova regulamentação que já está em vigor permite que as empresas incluam no sorteio para os testes de surpresa, inclusive aqueles motoristas que já realizaram os exames periódicos previstos na lei. Caso se constate que aquele profissional utilizou substâncias psicoativas, álcool ou qualquer outro tipo de drogas, ele deverá ser encaminhado para o tratamento que for conveniente para aquele profissional. Mas o importante é destacar que o objetivo da lei é tornar as nossas rodovias mais seguras. E a gente percebe, tanto aqui na nossa PR 280, onde estamos, que o tráfego de caminhões é cada vez maior. Basta ficar alguns minutos aqui na margem da rodovia que a gente percebe a quantidade de caminhões que passam por aqui. E ter motoristas saudáveis atrás do volante que conduz toneladas de carga é importante para todos nós. O presidente do Sindicato dos Motoristas Profissionais do Sudoeste do Paraná, Fernando Lunardi, apoia a medida que considera mais uma ferramenta importante para melhorar a segurança das estradas. Isso é muito importante, o teste, porque tanto para os motoristas como também para os usuários das vias, é muito bom, pela segurança de todos, porque álcool e droga com volante não combina, né, cara? E todos têm que estar em uma ótima e boa segurança. A gente vê aí no dia a dia, tragédias enormes, levando as famílias inteiras pela questão do álcool e também da droga.